Mas antes de ir para o intervalo, eu tenho um recado para você. Eu nasci no Rio de Janeiro, amo a minha cidade e quero vê-la sempre maravilhosa. E soube de uma novidade que eu achei muito legal. A partir de agora, o valor que a Prefeitura do Rio e a Conlurbe economizarem na limpeza do seu bairro será revertido em obras e melhorias para ele. Em outras palavras, você vai ver de perto as vantagens de ajudar nessa economia. Se você também ama essa cidade, não jogue lixo nas ruas, calçadas e praias. Procure a lixeira mais próxima. Agindo assim, além de manter a cidade mais limpa, você ainda pode ganhar melhorias no seu bairro. Acompanhe no site da Prefeitura do Rio o lixômetro que mede o desempenho do seu e de outros bairros. Faça a sua parte. Lugar de lixo é na lixeira. A gente volta já já aqui no Copacabana Palace.